Quer saber como fazer limpeza de couro? Seja ele um couro natural, um couro sintético, um couro claro ou um couro escuro? Então acompanha esse vídeo que eu vou te mostrar como identificar se um couro tá sujo, como você faz essa limpeza e a hidratação da superfície em três passos muito simples. Fica aí! Fala pessoal, tudo certos? Aqui é o canal da Miromi aqui no YouTube. E se você tem algum material, alguma superfície feita de couro, pode ser, quem sabe, um sofá, um banco de um carro, um casaco, um sapato, uma bolsa, o que for, você provavelmente sabe que manter esse material limpo é muito difícil. Couro é uma superfície ali, é um material que tende a sujar muito. Principalmente se essa superfície, se esse couro, ele for um couro claro, se ele for um couro branco ou uma tonalidade mais clara. A gente anda nele, a gente encosta, a gente transporta coisa ali em cima e a sujeira, querendo ou não, vai cair nessa superfície e vai ali ficando grudada na superfície do couro. Principalmente gordura corporal, a gente encosta o braço, a mão, o que for, e a nossa gordura corporal fica ali presa e não sai quase de jeito nenhum da superfície do couro. Isso pode mudar muito a aparência da superfície, pode mudar até a cor do banco, pode dar mau cheiro, então pode acontecer um monte de coisa se você tem ali um banco sujo. Mas fica tranquilo que agora a gente vai te mostrar como você identifica se essa superfície ela tá realmente suja e como a gente vai fazer uma limpeza e uma hidratação. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e te inscreve e também ativa o sininho de notificação, porque cada vez quando a gente lançar um vídeo novo o YouTube vai te notificar e você vai ser uma das primeiras pessoas a assistir o conteúdo. E se você olhar esse vídeo até o final e também gostar do conteúdo, não te esquece de clicar no botão do like, isso ajuda muito a gente. Como eu sei se um banco de couro ele realmente tá sujo? Tem uma técnica pra você saber se um couro ele tá sujo apenas olhando pra ele. Se o couro ele tá brilhando, ele não tá opaco, como é basicamente a aparência natural dele, você pode escrever que ele tá sujo. Outra situação, se você olhar bem de pertinho assim no couro, você vai perceber basicamente que ele tem ali uma textura e entre essa textura, percebe que tem uma sujeira, que tem ali uma sujeira que muda, que é diferente da cor do couro. E isso também identifica se um couro ele tá sujo ou não. Tem como saber também se a superfície do couro tá suja pelo toque. Se você tocar ou sentar ali, por exemplo, num banco de couro, ela tá extremamente lisa, pode ter certeza que essa superfície tá muito suja. Sabendo disso, qual produto utilizar pra fazer limpeza de couro? O couro é uma superfície bem delicada que a gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente vai realizar essa limpeza. Esquece tu utilizar sabão de coco, sabão neutro, qualquer desse sabão em barra, porque geralmente esse sabão, ele tem uma carga de soda bem alta. Ou até mesmo um limpador multiuso. Muitos APCs que a gente encontra hoje no mercado, eles têm sim soda na composição. E se a gente utilizar esse tipo de produto no banco de couro, se a gente não remover todo o resíduo da soda, e soda é um negócio bem chato de remover, você pode pegar de exemplo um sabão em barra, se você botar um pouquinho de sabão e tentar tirar, pode perceber que demora muito pra sair aquele resíduo. Isso é basicamente a soda que tá ali presa na superfície. Então fica liso ali, demora muito pra gente tirar todo aquele excesso. Então se a gente utilizar um produto desses no banco de couro, se a gente não remover o resíduo, com o tempo e com a ação do sol, calor, temperatura, essa soda pode começar a agir com o couro e a gente não quer isso. Então o que a gente indica pra você fazer uma limpeza de couro, é utilizar um limpador de couro específico. Um produto que realmente foi formulado pra fazer limpeza de couro. Um produto que seja seguro e que limpe muito bem. Nessa situação aqui a gente vai utilizar o Leather Cleaner, esse daqui é um limpador de couro da Auto América. Ele tem um pH neutro, a gente pode fazer limpeza de couro natural, couro sintético, vinil, de qualquer cor que seja, porque ele não vai remover a tinta, a tintura aí desse couro. Depois de limpar, obviamente, é muito importante também a gente proteger esse couro. E aqui a gente vai utilizar o condicionador de couro também da Auto América. Essa daqui é a duplinha que a gente vai utilizar pra fazer essa limpeza. Esse daqui é basicamente o que você consegue fazer na sua casa, em qualquer superfície de couro que você queira limpar, você consegue utilizar esses dois aqui. Obviamente que também a gente vai utilizar alguns aplicadores, escova e panos de microfibra. Agora, pessoal, que a gente já viu os produtos que nós vamos utilizar pra fazer essa limpeza desse couro aqui, a gente tem que saber o processo que a gente vai utilizar pra fazer essa limpeza. Pra ficar bonito aqui a gente ver realmente o resultado, a diferença de limpeza, o que aconteceu aqui, a diferença de limpeza e hidratação. Vamos passar uma fita aqui, meio a meio. Primeiro passo aqui, a gente vai passar um pano molhado nessa superfície aqui. Aqui a gente vai basicamente tirar a sujeira mais superficial que a gente encontra nesse couro. Vamos passar o pano aqui pra tirar a sujeira mais superficial que a gente encontra aqui. Só da gente passar esse pano, a gente já percebe que o próprio pano em si, ele consegue sim tirar um pouquinho mais de sujeira, ele fica um pouquinho mais sujinho, mas a gente precisa sim utilizar um produto pra remover a sujeira que tá impregnada nessa superfície aqui. Vamos utilizar aqui uma escovinha pra limpeza de couro, que é uma escovinha da Kers, extremamente macia. Isso daqui é focada justamente pra fazer limpeza de couro. E obviamente que o Leather Cleaner, limpador da Autoamérica, a gente vai pulverizar o produto aqui diretamente na escova, não na superfície do banco. Se a gente pulverizar direto no banco, a gente não vai ter uma aplicação uniforme do produto. Ou seja, em algumas partes pode limpar mais e outras pode limpar menos. E pode deixar, quem sabe, alguma manchinha, algum resíduo ali de produto, pode ficar uma marca da pulverizada que a gente deu. Então, o que a gente indica realmente é você pulverizar aqui diretamente na escova e realizar a limpeza. A gente vai esfregando, vai fazendo a limpeza, e o produto ele também tem um cheirinho muito bom, o cheirinho dele é realmente muito bom, um cheirinho de limpeza, um cheirinho mais, vamos dizer, doce, mais refrescante. O produto, então, cara, tem também um cheirinho muito bom. E isso ajuda também a você entregar esse carro pro cliente, porque você vai fazer a limpeza do banco de couro, e esse cheirinho característico dele também pode ser algo que você pode dizer pro seu cliente. Ó, fiz a limpeza e olha o cheirinho que tá aqui dentro, cheirinho de limpeza. Então isso também é uma característica do produto. Importante, sempre quando vai fazer limpeza, principalmente nessas costuras aqui, fazer uma boa limpeza, principalmente nessas costuras aqui, branca. Elas geralmente ficam bem cardidas, elas podem ficar amarelas de tanta sujeira. Então faz uma limpeza bem detalhada nessa região, esfrega bem, remove bem a sujeira. Cara, isso dá uma diferença bem gritante no resultado final. Fizemos a esfregação, agora a gente vai remover essa espuma pra realmente tirar o produto aqui. É um produto bem fácil de tirar, ele não fica deixando resíduo. Consegue perceber aqui também o resultado de limpeza. Algumas áreas aqui estão mais escuras de sujeira. Então é um produto que realmente é bem fácil da gente remover ele. Não é aquele produto que tu fica passando, passando, passando pano e o produto nunca sai. Esse aqui sai com uma facilidade assim, ó, muito interessante. E o produto também é totalmente seguro pra gente utilizar aqui na superfície do couro. O produto limpa realmente muito bem. Fizemos a remoção agora aqui do produto. Agora a gente vai passar um pano seco aqui pra justamente secar a superfície e ver o resultado aqui só da limpeza. Depois a gente vai fazer a hidratação da sua superfície e ver se vai dar um resultado. Questão assim de acabamento final, como que vai ficar. Assim, aparentemente, a gente não consegue perceber a diferença, mas quando a gente tira a fita, a gente percebe a diferença aqui em questão de brilho que a gente encontra. Então, ó, se a gente for ver, se a gente deixar aqui secar um pouquinho aqui, aí vai perceber que essa parte aqui tá muito mais opaca do que essa parte aqui. Principalmente nessa região aqui, se a gente for ver, aqui é a parte brilhosa e aqui não tá tão brilhoso. Aqui também tem uma luz aqui atrás. Então, essa região aqui que a gente tá trabalhando, que a gente fez essa remoção aqui, ela tá bem mais brilhosa que essa parte aqui. Percebe que tá um tom mais escuro, que tá um tom mais claro. Essa daqui é a aparência original desse couro. Botamos uma luz aqui, pessoal. Agora sim, tá mais fácil da gente identificar. Essa região aqui tá um tom mais opaco. Essa aqui tá um tom mais, vamos dizer, mais brilhoso. Agora que tá mais nítido essa questão dessa limpeza. Então, cara, limpou muito bem. Ele não tá brilhoso. Ele tá um tom seco aqui, realmente. E tá um tom opaco. Ou seja, esse daqui é realmente o resultado e a aparência que um couro tem que ser. Vamos utilizar agora aqui o hidratante de couro. A gente vai botar aqui uma pequena gotinha aqui do produto aqui nesse aplicadorzinho. A gente vai dar uma apertadinha aqui nele pra espalhar um pouco mais o produto e fazer a aplicação aqui nesse banco. O cheirinho desse hidratante que também é bem característico dele é um cheirinho mais de couro, um cheiro mais natural. Então, cara, também é algo que você pode agregar ali de valor a esse serviço que você pode fazer ali no seu estético automotivo. Vamos esperar agora aqui uns 5 minutinhos até o couro sugar esse hidratante e depois a gente vem ver o resultado. Passa um tempinho aqui, pessoal. Agora a gente vai fazer a remoção aqui. O couro basicamente já sugou basicamente todo aqui o hidratante. Mas a gente vai passar um porinho aqui pra dar um acabamento final também e mostrar o resultado aqui pra vocês. Basicamente, se vocês já estão vendo aqui o resultado que ficou esse banco, percebe aqui a região onde a gente limpou e a gente hidratou. Tá sim um resultado muito mais interessante. Ele tá aqui com uma cor mais viva. Então, ele realmente tá com uma aparência muito melhor. Aqui ele tá realmente com um tom, assim, basicamente um tom de sujo ao que tu olha, tu percebe que tá sujo. Aqui tu olha, tu percebe que tá limpo realmente. Ele tá com uma cor, ele tá mais vivo. Essa região aqui onde a gente fez a limpeza e onde a gente fez a aplicação de hidratação. Você percebeu o resultado? Tá passando uns takes de como ficou o antes e o depois. Resultado realmente ficou espetacular. Deu um resultado fantástico. E são dois produtos realmente muito baratos que você vai utilizar. Você pode utilizar na sua casa, pode utilizar no seu serviço, na sua estética automotiva, qualquer lugar que seja pra fazer qualquer limpeza de couro, de casaco, de sofá, de banco, de tênis, de sapato. Qualquer superfície de couro que você queira limpar, você pode utilizar essa dupla. Você viu aqui os itens necessários, os cuidados necessários e a técnica correta pra você fazer essa limpeza. E eu quero saber de você agora. Curtiu esse conteúdo? Você já sabia dessas dicas? Você já usa essas dicas? Ou isso basicamente foi uma novidade pra você? Comenta aqui embaixo se você já conhecia essas dicas e comenta outra situação que você tem dificuldade em realizar uma limpeza em um veículo. Se curtiu, não te esquece de clicar no botão do like, de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!